Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Em todos os momentos ele foi meu herói Gigante, cavalo, até foi cowboy Brincando de pipa, batendo um bolão Ele é um amigão Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Sempre me ensina o que é melhor Cuidando e brincando, não me deixa só Orando comigo, segura minha mão Ele é um amigão Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Paisão, papai, são formas de chamá-lo Pai, meu velho, também são com muito amor Esse homem é especial Faz tudo pra me ver legal Podem Pai, meu velho, também são com muito amor Lir, vão ser capítulo, não me deixou life